Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Quando Chaitanya Mahaprabhu foi para o sul da Índia, chegou o período de Chaturmasya, durante as estações da chuva. Ele passou no templo de Ranganathadi, e lá ele começou a dançar e cantar os nomes de Krishna, e todas as pessoas que estavam passando por ali, ficaram atraídos e começaram a cantar juntos. Alguns membros de uma família muito sagrada o encontraram lá, e pediram para ele da seguinte forma. Por favor, fique em nossa residência durante esses quatro meses de Chaturmasya, e depois disso você pode continuar sua viagem. Chaitanya aceitou o convite e ficou por quatro meses num quarto separado, arranjado para ele, nas margens do rio Kaveri. O chefe da família era Tiramala Bata, e ele tinha dois irmãos mais novos, Prabodananda Sarasvati e Venkanata Bata, que era também o pai de Gopala Bata. Os três irmãos faziam parte de uma escola tradicional de Ramanujya Acharya, na Sri Sampradaya, e eram conhecidos em todo o sul da Índia como pessoas muito eruditas. Chaitanya Mahaprabhu realizou o Kirtana na casa de Venkanata Bata, ou melhor, ele ficava cantando dia e noite os nomes de Krishna, e todas as pessoas que o viam começavam a cantar juntamente com ele. Ele também falou muito sobre os passatempos de Krishna para os membros da família, e aconteceu que, em um mês, eles estavam totalmente mudados e inspirados com a devoção a Krishna. No início eles eram adoradores de Lakshmi Narayana, mas pela associação com Chaitanya Mahaprabhu, eles se tornaram Gaudias Vaishnavas, adoradores do casal divino Rada e Krishna. Não existe muita diferença entre um e outro, mas uma grande impressão que é passada é que no sul da Índia eles gostam de muitas atividades ritualísticas. E também o relacionamento desenvolvido por esses Vaishnavas do sul da Índia é um relacionamento de servidão, sendo que no norte da Índia, os Gaudias Vaishnavas procuram um relacionamento amoroso. Mas isso eu explico em outro vídeo. O menino que começou a servir Chaitanya Mahaprabhu chamava Gopalabhata. Ele serviu de muitas maneiras durante a visita dele. Ele levava toalhas para Chaitanya tomar banho, levava comida durante o dia, lavava algumas poucas roupas que Chaitanya tinha consigo. Gopalabhata não era apenas um excelente ajudante, mas também era uma pessoa muito erudita, pois tinha aprendido muito com seu pai e seu tio. Lembre que Prabodananda Sarasvati era o tio dele e Prabodananda escreveu vários livros relativos à filosofia e também era considerada uma das pessoas mais eruditas de seu tempo. Foi durante essa época que estava com Chaitanya Mahaprabhu que Chaitanya descobriu no sul da Índia alguns livros, tais como Krishna Karnamita e o Brahma Sanhita. Assim que acabou o período das chuvas, Chaitanya Mahaprabhu deixou Sri Rangan e resolveu continuar sua viagem pelo sul. O menino Gopalabhata ficou muito apegado ao Sr. Chaitanya e estava desejoso de se encontrar com ele novamente e começou a segui-lo. Chaitanya vendo isso disse a ele, você deve ficar aqui e servir seu pai, porque ele não é apenas seu pai, mas também é seu guru, um mestre. Ele está te ensinando tudo. No futuro, se você quiser aprender mais, vá para Vrindavana e procure seus irmãos mais velhos, Rupa e Raghunata e permaneça com eles. Aqui Chaitanya Mahaprabhu fala que Rupa e Raghunata são irmãos mais velhos, mas não de nascimento. São irmãos mais velhos no sentido de mestres que ensinam com grande carinho. O menino obedeceu fielmente Chaitanya, que havia pedido que ele ficasse com seu pai e seu tio. E quando seu pai e seus tios faleceram, ele deixou sua casa e se dirigiu até a cidade de Vrindavana. Ele viveu numa região de Vrindavana chamada Kamiavana, que é uma das doze florestas de Vrindavana. Ali ele adorava onze xalagamas shilas, que é uma deidade adorável, que aparenta ser uma pedra. Eu já falei sobre xalagamas shilas aqui no canal. Uma dessas xalagamas shilas, de Raghunata Bata, se transformou em uma deidade adorável. Uma estátua na qual foi feita um templo para adorar essa deidade, mas isso já é outra história.